Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Violar! 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 Velar! I dare you! Legó 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 Lego. 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 Loaaa. Lego. It's the Pak! No more doubts, the times coming. You'll hover planets. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.